O maior problema do mundo. Existem muitos problemas complexos e urgentes no mundo que precisam ser abordados, mas alguns argumentam que o maior problema do mundo é o aquecimento global. O aquecimento global é causado pelo aumento das emissões de gases de efeito estufa, principalmente de óxido de carbono, emitidos pelas atividades humanas, como queima de combustíveis fósseis e desmatamento. O aquecimento global está causando alterações climáticas graves, incluindo eventos climáticos extremos como tempestades, secas e enchentes, e o aumento do nível do mar. Isso tem um impacto devastador na vida selvagem, agricultura e economia mundial. Além disso, o aquecimento global está afetando diretamente a saúde humana, aumentando o risco de doenças respiratórias e cardíacas. Outro problema importante é a pobreza e a desigualdade social, que afeta milhões de pessoas em todo o mundo. A pobreza leva à falta de acesso à educação, saúde e outros direitos básicos, e pode levar a problemas como a fome, a falta de abrigo e a violência. A desigualdade social também contribui para a instabilidade política e econômica. A falta de acesso à água potável e saneamento básico também é um problema global, especialmente em países em desenvolvimento. A falta de acesso à água potável leva a doenças e mortes evitáveis, e pode afetar a agricultura e a economia. Em resumo, existem muitos problemas complexos e urgentes no mundo, mas alguns argumentam que o maior problema é o aquecimento global, causado pelo aumento das emissões de gases de efeito estufa, que tem um impacto devastador na vida selvagem, agricultura e economia mundial. Outros problemas importantes incluem a pobreza, desigualdade social e falta de acesso à água potável e saneamento básico.